Olá, irmão Alain, muito bom dia, muita força para você no seu trabalho bonito na TV Aparecida. Minha saudação também para você, querido telespectador. Deus conosco, subsídios litúrgicos, Deus conosco, celebrando 50 anos de história. E estamos conversando com você, procurando, assim, do nosso jeito, ajudar você a caminhar um pouquinho mais na sua fé. E o assunto que estamos já conversando, na sequência, é sobre a liturgia. E hoje, o que é que nós vamos conversar? Qual é o sentido, qual é a importância da liturgia dentro da sua comunidade? Eu quero definir para você o que é liturgia, porque a gente já falou aqui também o que é liturgia. Uma definição muito simples e curta, né? Claro, que esconde todo um grande universo por detrás. Mas hoje, de um jeito assim que imagino que fique bem fácil, eu digo para você o que é liturgia. É isto. A vida de Deus misturada na vida da gente. E a vida da gente misturada na vida de Deus. Então, a liturgia tem exatamente esta ação. Descendente, o Deus que fala com o seu povo, e também do povo que responde para o seu Deus, que se dirige ao seu Deus, que fala com o seu Deus. Por isso, tanto na missa, como na celebração da palavra e na sua comunidade, nós temos as respostas do povo, as respostas de fé, né? As respostas que brotam lá da alma, embora seja já uma fórmula definida, mas que está carregada de sentido. Por exemplo, o coordenador, o ministro da palavra, ou o sacerdote vai dizer, o Senhor esteja convosco, e você responde, Ele está no meio de nós. Mas não é para responder, Ele está no meio de nós, é para dizer com toda a alma, Ele está no meio de nós. Porque isso significa que é a presença do ressuscitado. Ele é a palavra viva e encarnada, Ele é a liturgia, Ele é a palavra, Ele é o sentido completo, pleno da nossa vida ali. Portanto, Ele está no meio de nós. E as outras respostas todas que vamos dando, isto é, então, a resposta minha para Deus. Então, a liturgia tem toda esta dinâmica. E trazer para dentro da liturgia os fatos que aconteceram na comunidade, seja na celebração da palavra, seja na missa, Por que a gente não reza no domingo próximo? A celebração está sendo no sábado. No domingo próximo, nós temos lá batizado. Por que eu não rezo, então, hoje? Vamos rezar por todos aqueles que, as crianças ou adultos também, que serão batizados no dia de amanhã, na nossa paróquia, na nossa comunidade. Por que as outras comunidades não rezam para aquele batizado que vai ser realizado lá na matriz? Tudo isso é dinamismo litúrgico. E por que o batismo integra a pessoa dentro da comunidade? Senão, fica só aquele rito. Mas a comunidade tem que se interessar sobre os batizandos, sobre aqueles que serão batizados naquele dia. Bom, é um exemplo apenas que eu estou trazendo. A prece da comunidade serve para a gente ressaltar tantos momentos ali dentro da nossa celebração. Por isso, então, a gente pode reafirmar. Liturgia é a vida de Deus misturada na vida da gente. É a vida da gente misturada na vida de Deus. Paro aqui hoje. Sábado próximo vamos continuar este assunto. Um bom dia para você. Um abraço grande. Fique com Deus. Fique com Deus.